Sim, gente, eu e o Marcelo, a gente terminou Amei pro sol, Marcelo, amei pro sol, pro sol Tá chegando o final de ano, mulher, tu tá doido, namorar não Final de ano tá chegando, ela quer namorar Esse papo não rola, bebê, vamos só ficar Quero aproveitar o momento, é só botar da dentro E se falar de sentimento, bebê, eu só lamento Tu sozinha, eu tô solteiro, sem responsabilidade Piri cachorro, da pior qualidade Piri cachorro, da pior qualidade Se quiser me três bota, vem chorando e não reclama Lembrei do velho de taco, quem não chora não mama Lembrei do velho de taco, quem não chora Eu tô sozinho, eu tô solteiro, sem responsabilidade Piri cachorro, da pior qualidade Piri cachorro, da pior qualidade Se quiser me três bota, vem chorando e não reclama Lembrei do velho de taco, quem não chora não mama Lembrei do velho de taco, quem não chora Rapaz, final de ano não dá certo namoro não Vê com o Luan, fizeram com o farão Final de ano tá chegando, ela quer namorar Esse papo não rola, bebê, vamos só ficar Quero aproveitar o momento, é só botar da dentro E se falar de sentimento, bebê, eu só lamento Tô sozinho, tô solteiro, sem responsabilidade Vire cachorro da pior qualidade Vire cachorro da pior qualidade Lembrei do velho de toque, quem não chora, não mama Lembrei do velho de toque, quem não chora, não mama Eu tô sozinho, tô solteiro, sem responsabilidade Vire cachorro da pior qualidade Vire cachorro da pior qualidade Se quiser me de toque, quem não chora, não mama Lembrei do velho de toque, quem não chora, não mama Lembrei do velho de toque, quem não chora, não mama Lembrei do velho de toque, quem não chora, não mama Vem com o Luan, fizeram no barão Ai, que delícia, novinha, vem